Clima tenso, complicado, não é só o povo de Araçatuba nesse momento que está com medo, todas as cidades vizinhas podem ser vítimas desse bando, dessa quadrilha que atacou a cidade nessa madrugada. Inclusive, não à toa, Três Lagoas já foi acionada pela polícia de São Paulo. Olha como que é importante essa comunicação entre as polícias. Uma polícia não tem que se fechar numa ilha, pelo contrário. A informação tem que ser ágil, tem que ser rápida. Assim que tudo aconteceu, durante o próprio ataque desses bandidos às agências bancárias de Araçatuba, a polícia de São Paulo já fez o acionamento de todas as cidades próximas, porque é o seguinte, olha, o comunicado era geral, falou, ó, estamos sob ataque, estamos nesse momento sendo atacados por bandidos e na fuga eles podem ir para qualquer lugar, para qualquer lado. Podem ir para o Paraná, interiorzão de São Paulo, capital e Mato Grosso do Sul. E para vir para o Mato Grosso do Sul, gente, muito provavelmente passará por Três Lagoas. E é por isso que essa imagem aqui, para quem passava ali pela divisa hoje pela manhã, chamou a atenção, no final de contas o que estava acontecendo? É isso. Isso aqui é uma barreira para quem sabe, se esses bandidos vierem para cá, nossa polícia também vai estar preparada. A Day Oliveira, você falou que já está no jeito, está no ponto para mim? Já está pronto lá? Então deixa eu conversar com a Day. Day, pode colocá-la aqui para mim, por favor? Oi Day, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para o Max, né, que está ali com ela, para o Max, nosso cinegrafista. Um abraço também para o comandante, né, o Paulo Ribeiro dos Santos, comandante do 2º Batalhão aqui da Polícia Militar de Três Lagoas. Bom, quais são as informações preliminares? Qual é o alerta que foi passado para a polícia aqui da cidade? Olá, Rúdi, bom dia, bom dia a todos na audiência do TVC Agora. Estou aqui com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar, o Tenente Coronel Paulo Ribeiro dos Santos. Rúdi, como você já bem explicou, né, viaturas da PM estão nas fronteiras aqui, divisa do Estado de São Paulo, BR-262, também na BR-158. O comandante que vai explicar melhor tem as orientações a respeito dos veículos, né, que os criminosos ali na cidade de Arassatuba, uma cidade 140 quilômetros, né, distante aqui de Três Lagoas, saíram após o roubo, né, o furto dessas agências bancárias. A situação é muito crítica, o comandante está em contato constante com as polícias, tanto de Arassatuba, quanto também da cidade de Andradina. Comandante, bom dia, primeiramente, muito obrigado por atender a nossa equipe, fazer essa participação aqui ao vivo, prestar esclarecimentos à população. Então, vocês têm a orientação dos veículos, né, em que os criminosos saíram, têm essa orientação para fazer a abordagem caso necessário, caso eles tentem chegar até Três Lagoas para fazer essa fuga. Bom dia. Bom dia, Dayana, bom dia a todos que estão nos ouvindo, estão nos assistindo nesse momento. Temos, sim, a identificação dos veículos que foram utilizados na fuga, né, dos autores que praticaram o roubo a banco na cidade de Arassatuba, trazendo grande pavor aos moradores da cidade de Arassatuba. Fizemos contato com o comandante, o tenente-colonel Osni, aqui do 28º Batalhão, que fica na cidade de Andradina, tenente-colonel Osni, e ele já nos repassou as informações devidas, e, inclusive, nesse momento, está na cidade de Arassatuba, juntamente com o reforço das equipes da região de Bauru, Rio Preto, Andradina, e outros que foram para a cidade de Arassatuba fazer o reforço no policiamento, na localização e identificação, a reelevação da prisão dos autores. E nós já temos os dados, algumas informações sobre os veículos utilizados na fuga. Por isso, nós já fizemos o reforço aqui nas nossas divisas com o Estado de São Paulo, tanto no posto fiscal Jopiá, que dá a divisa com o Estado de São Paulo, na saída ali à primeira cidade de Castilho, também no posto fiscal que fica na cidade de Panorama, ali nas proximidades, agora a saída para a Brasilândia, divisa também com o Estado de São Paulo, e também Selvíria, que fica ali na divisa com a cidade de Ilha Solteira. Então, nessas três cidades vizinhas do Estado de Mato Grosso do Sul com o Estado de São Paulo, estamos reforçando as equipes de policiamento na fiscalização e possível abordagem dos veículos utilizados na fuga. E todas as informações estão sendo passadas em tempo, digamos, imediato para nós, pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, para que nós possamos aqui também colaborar na identificação e localização dos autores. E, comandante, o senhor estava me dizendo, a atualização chega a todo instante deste caso. Nas notas que nós temos até agora, né, disseram que aí havia suspeita de pelo menos 15 envolvidos. Mas acredita-se que haja muito mais, né, pelo menos 30, é isso? É, o dado inicial, a nota de imprensa, que foi fornecida pela própria Polícia Militar de São Paulo, fala em 15, mas pela envergadura e a forma, a complexidade dessa ação que eles utilizaram, com queima de veículos, com fechamento de rodovias, né, na instalação dos artefatos também explosivos que foram colocados na cidade, com algumas explosões que ocorreram trazendo algumas vítimas, inclusive, e tanto também no roubo, a banca que foi utilizada, a quantidade, deve ser aproximadamente, acredito, umas 30 pessoas ou mais. Estou recebendo a afirmação aqui, comandante, que o nosso apresentador tem algum tipo de questionamento ao nosso comandante, é isso, Rude? Oi, Day, obrigado, viu? Obrigado mesmo, agradece imensamente ao Paulo, né, o comandante do 2º Batalhão. Bom, nesse momento, acaba-se gerando uma tensão em todas as cidades próximas, e Três Lagoas não é diferente, né, porque nós não estamos longe de Araçatuba. Eu queria que você reforçasse aqui, comandante, quais os cuidados, né, que a população aqui de Três Lagoas deve tomar a partir de agora, haja vista que a qualquer momento também, a gente não sabe, é tudo muito imprevisível, esses bandidos podem passar pela cidade. Quais os cuidados que ele recomenda à população de Três Lagoas? Ok, nesse momento, não existe a possibilidade, o risco, deles se locarem para cá. Isso, a informação repassada pelo Serviço de Inteligência da cidade ali de Araçatuba, foi de que eles se encontram naquela região mesmo. E por lá, por enquanto, se encontram na zona rural da cidade de Araçatuba, nas proximidades. Não existe o risco, mas a gente não pode também descartar uma probabilidade de que eles venham para cá, ou seja, inclusive ao longo da semana, após permanecerem homisiados, escondidos, né, em algum local. Isso também não está afastado. Vamos continuar reforçando aqui o policiamento nas divisas, como bem já apontuei, e para a comunidade, para a sociedade da nossa cidade, é realmente ficarmos atentos, certo, a toda qualquer movimentação que possa haver, inclusive nas proximidades, no período noturno, nas redes bancárias. Mas eu acredito que isso não venha a ocorrer, não nesse momento em que tudo está muito, assim, no calor, né, como se diz. Nós temos alguns meliantes que já foram presos pela Polícia Militar da cidade de São Paulo, inclusive alguns já também, já houve morte desses bandidos, né, digamos assim. E a Polícia Militar da cidade de Mato Grosso do Sul, Trelagos, estamos, assim, em perfeita sintonia, harmonia com a PM do Estado de São Paulo. Qualquer informação que houver, com certeza será repassada para nós, para que nós possamos também estar atuando. Nesse momento, não há necessidade de que a população entre em qualquer tipo de estado de alerta, de atenção, porque a gente não vê nenhum risco, nesse momento, que possa trazer os moradores da nossa cidade. É somente o que nós pedimos, é qualquer identificação de pessoas estranhas, né, qualquer movimentação que houver, certo, ali na localização de suas residências, se pessoas acharem atitudes estranhas de movimentação, por favor, informem a Polícia Militar, via 190. Comandante, muito obrigada por atender a nossa equipe, prestar esses esclarecimentos à população. Bom, Rúdi, população, claro, fique atenta, né, com todas as orientações do nosso comandante, embora não haja risco, né, de ficar totalmente atormentado com a situação, mas é sempre importante que a população fique em alerta. Lembrando também que, além da equipe, né, militares aqui do 2º Batalhão da Polícia Militar, também há viaturas nas fronteiras da Polícia Civil e da Polícia Rodoviária Federal. Esse tipo de assalto, né, esse tipo de roubo é conhecido como a modalidade novo cangás, quando os criminosos usam aí os civis de escudo, né, inclusive nós temos a informação que pelo menos duas pessoas já morreram. O comandante, inclusive, hoje, antes da nossa entrevista aqui ao vivo, estava dizendo que já há muitas pessoas, há informação de muitas outras pessoas feridas ali na cidade por conta dos explosivos que ficaram no centro. Então, a população de Araçatuba tem que estar muito atenta a isso. Provavelmente, a cidade está inteiramente fechada ali, né, totalmente cercada, por conta desses cuidados que a polícia ali do local deverá tomar. Eu volto com você aí no estúdio, Rúdia. Obrigado. Obrigado.